O sonho de virar atleta passa pela cabeça de muitas crianças e adolescentes aqui na UPF. O projeto Atleta do Futuro desenvolve atividades por meio de estágio curricular com jovens da rede pública e também atividades em 10 modalidades esportivas. A nossa equipe acompanhou uma delas. De um lado, do outro, Esses pequenos no tamanho, mas gigantes dentro d'água, aprendem a nadar. Eles participam do projeto Atleta do Futuro, que é desenvolvido pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF desde 2002. Hoje, o projeto tem 654 participantes e um envolvimento anual de cerca de mil jovens. A natação é uma das modalidades praticadas pelos atletas. Mais do que competir, eles trocam experiências, aprendem a conviver e, a partir da disciplina adquirida no esporte, melhoram o rendimento na escola. Quem desenvolve as aulas são feitas monitorias através dos acadêmicos extensionistas, que podem ser bolsistas, podem ser voluntários e também nós temos os acadêmicos que fazem estágio curricular obrigatório. Nós temos vários casos, assim, que a criança, depois de ter escolhido o curso superior, escolheu a Educação Física e aí resolveu fazer estágio, tanto estágio curricular como a extensão também aqui. E quem já foi aluno pode se tornar professor. Há dois anos, Graziele ensina a outras crianças o que aprendeu um dia. Para mim é uma experiência sem tamanho, né? Gosto muito de estar atuando aqui e, como eu já fui aluna, para mim é sensacional. Para participar das aulas de natação, a regra básica é ter pelo menos nove anos de idade. E essa criançada sabe aproveitar cada segundo dentro d'água. É muito legal porque a gente aprende bastante. Das atividades que tu aprende aqui, o que tu mais gosta de fazer? Da pé-nada, do cachorrinho, do canguru, do tubarão, de várias coisas. Eu gosto de nadar de costas. E quando tu começou, tu sabia nadar? Mais ou menos, sim, mais ou menos. Eu já ia em clubes de piscinas meio fundinhas. Muitos vêm com vontade de ser atletas. Outros também são encaminhados, assim, por médicos, para a questão de saúde, né? Graças ao desenvolvimento cardiorrespiratório, que é muito bom fazer a natação. A brincadeira, o ambiente descontraído. E depois eles começam a ir para a equipe, já mais com interesse de competição. E depois eles começam a ir para a equipe, já mais com interesse de competição.